Bora lá pessoal, vamos finalizar a semana agora, como eu sempre faço aqui para finalizar, é o Campeonato Brasileiro, nosso time tiro curto, o campeonato que eu mais gosto de escalar junto com a Libertadores. Na rodada passada a gente foi muito bem, acertamos o saldo de gols do Cuiabá, acho que se não me engano são duas rodadas seguidas, a gente acertou na retrasada de Filipe o Bragantino e na passada o Cuiabá. Agora nessa rodada aqui eu estava analisando alguns jogos, teremos Copa do Brasil, pode ser que o Fortaleza contra o Corinthians, porque o Corinthians fez quatro gols, mas deve ir com o time em reserva para jogar contra o Fortaleza, que vai jogar contra o Fluminense na Copa do Brasil, então deve dar aquela poupada. E o Corinthians fora de casa não faz muito os gols, você vê que eles perdem de 2x0 do Goianiense, então o Fortaleza, tanto o Capixaba e o Brits também é uma boa. Outro que eu estava analisando, o Atlético Paranaense também vai jogar contra o América Mineiro, o Atlético Paranaense não é fácil fazer gol lá, o Flamengo fez gol, mas também o Furacão é favorito para segurar o saldo. Para diferenciar um pouquinho, não é nem diferenciar, tem o Atlético Mineiro contra o Goiás, se bem que o Atlético Mineiro às vezes não é muito confiável, agora está voltando aos poucos, pode ser também que segura. E o Fluminense contra o Cuiabá, mas principalmente o Fortaleza e o Atlético Paranaense aqui, na minha opinião, são os dois favoritos para segurar o saldo. Vamos ver se a gente consegue acertar, antes de começar o vídeo, deixa o like, ativa o sininho, que sempre tem vídeo do Brunini aí, tanto já postei do inglês, do espanhol, para quem não viu, do italiano também, está tudo aqui no canal do Brunini, tá bom? Então vamos lá montar nosso time aqui, tiro curto aí da rodada 23. Então pessoal, vamos lá montar nosso time aqui do tiro curto, vamos começar pela zaga, como é tiro curto eu sempre gosto de começar pela zaga. Bom, temos alguns jogos interessantes que eu falei, será que o Atlético Mineiro contra o Goiás, o Atlético Mineiro não está muito confiável ultimamente, Palmeiras e Flamengo eu fico de fora dessa, aí pode ser gol para ambos o time, Red Bull, Bragantino, Ceará, Havaí e Inter, é, deixa eu ver quem mais aqui, Santos e São Paulo clássico, Corinthians e Fortaleza, o Corinthians deve ir com o time reserva, que classificou na Copa do Brasil, vai jogar já na semana que vem, já na quarta contra o Fluminense, então, ou é terça ou é quarta ou quinta esse jogo aí, então é complicado, hein pessoal, vamos ficar de olho no Fortaleza, temos o Brits e o Capixaba, estou até pensando em colocar no meu time tiro curto no time do Cartola, mas, vamos lá, eu vou escolher aqui a zaga do Atlético Paranaense contra o América Mineiro, aí o América Mineiro bem limitado e é difícil fazer gol no Atlético Paranaense, deve ir com o titular, né, que não tem Copa do Brasil, apenas a Libertadores, então nós vamos escolher a zaga do Cap aqui, que é bem difícil fazer gol, mas eu estava com o pé atrás também no Fortaleza, hein, aqui no canal, a gente está acertando várias, assim, rodadas aqui do tiro curto, acertei na rodada passada aí, vamos ver se a gente agora também acerta nessa rodada aqui, eu só não lembro qual time eu coloquei na zaga, mas vamos lá, vamos colocar o Kelvin, vou colocar apenas os prováveis aqui, né, e o Abner Vinícius também, são dois laterais aí, bem avançado aí, se não me engano eu coloquei a zaga, acho que foi do Cuiabá contra o Juventude, já foi do Cuiabá contra o Juventude, a gente foi muito bem aí, vamos lá, é, às vezes é bom arriscar, diferenciar o Pedro Henrique e temos também o Thiago Eleiro também, costuma bater pênalti, mas bate um pouco mais forte aí, nosso goleiro vai ser o Bento, né, cadê o Bento aqui do Atlético Paranaense, vou até colocar também o nosso treinador, o nosso Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e vou colocar também o Naminuca aqui, que é o Terence, gosto do Terence quando joga em casa, bom, agora vamos lá, agora os outros, é, bem complicado, Arrascaeta, Scarpa, deixar de fora é muito difícil, tem o Zarate também, tá vindo muito bem nos últimos jogos, o Iohan também joga em casa aí, então ó, o Arias também contra o Cuiabá, né, pessoal, aqui pra, pra a gente escalar, tem o Rato também do Atlético Guerinense fez um golaço aí contra o Corinthians também, e aí, vamos fazer diferente, às vezes eu coloco sempre no Cartola, Scarpa e Arrascaeta, vamos deixar eles, como a confronto é mais difícil, claro que os dois podem jogar bem, eu vou diferenciar, vou colocar o Rato, já coloquei o Terence, e falta apenas mais um aí, tem o Arias, tem o Ganso também, o Iohan, mas eu vou de Zarate aqui, do Atlético Mineiro aí, bem diferente, vamos dar uma ousada um pouquinho aqui, claro que eu queria colocar o Scarpa também, mas quando descantei o Arrascaeta também, é um maestro, ele costuma deixar o Gabigol, o Pedro na cara do gol, mas vamos lá, no ataque vou com o Hulk, não vou fazer muita, é, é, ousar muito, temos o Cano também, vou colocar o Cano, esse é até do time do Cartola, ele tem o Gabigol e o Pedro, que nem eu falei, sempre costuma fazer gol com o outro Palmeiras, vamos colocar aqui, pra gente, ó, o Pedro Raul tá indo bem, deixa eu ver aqui mais aqui, do Havaí tem o Bissoli, né, vamos colocar o Bissoli, vamos colocar, ou ele tá assustado, ah, vamos colocar o Bissoli, sabe por quê, pessoal? O Havaí é o time que tem mais pênalti no campeonato, toda rodada tem pênalti, é impressionante, então, a gente vai diferenciar só no ataque aqui, que vai ser o Bissoli do Havaí, porque aqui no tiro curto, sempre é bom diferenciar, você ganha sozinho, tá, mas aqui a gente sempre dá dicas, principalmente de saldo de gols pra vocês, aí, falei do Atlético Paranaense, do Fortaleza, e do Atlético Mineiro também, claro que o Atlético não é que confiar mais também, agora, só disputando o Campeonato Brasileiro, pode ser que consiga o saldo de gols, tá, é, 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 mais pra diferenciar aí, o Havaí contra o Inter também. Vamos lá, o nosso goleiro redor vai ser o Fábio Fluminense contra o Cuiabá, também pode ser, mas o Cuiabá, às vezes, faz uns golzinhos fora de casa, né, vamos colocar o nosso bravo aqui, é, Léo Ortiz contra o Ceará, na lateral, vou colocar, deixa eu ver, tem, olha, o Busto, me torna a rodada passar, Luan Cândido aí, grande lateral, na nossa meiuca, vou colocar aqui o Gustavo Scarpa, ainda até pra ser titular, até pra fazer 4-4-2, 5-3-2 aí, mas vamos de 4-3-3 aí, vou colocar o Pedro Queixado, tem que ver também se o Flamengo irá com os titulares, eu sei que é um jogo decisivo, mas tem Copa do Brasil na semana, e o time do, o time do reserva do Flamengo é muito bom. Então, o time ficou o Huck, o Cano, o Bissola, a nossa apostinha, Namiúca, Teran, Rato e Zarate, são três jogadores aí, tem um jogo relativamente mais fácil do que Arrascaeta e Gustavo Scarpa, foi mais por isso. E a zaga inteira do Atlético Pranaense, Kelvin, Abner Vinícius, Pedro Henrique, Thiago Heleno e nosso goleiro Bento e o treinador Felipão, esse ficou o time aqui do Tiro Curto, quem ainda não viu, tem Budesliga, Campeonato Inglês, tem também do Cartola aqui, tudo aqui no canal do Brunini. Então é isso aí pessoal, qualquer dúvida estou no Instagram, brunini.fc, tamo junto!